Estamos na temporada de Valkyriana e aqui temos cada uma mais bela que a outra, né? Olha essa, tipo, cerulha. Gente, a Valkyriana não é ao contrário de outras plantas, outras epífitas que gostam de um belo tronquinho. E como que planta a Valkyriana? Gente, eu vejo muito a Valkyriana em tronco e ao mesmo tempo dentro de um cachepô ou dentro de um vaso bem drenado, né? Com substrato, por quê? É uma planta que gosta de estar agarradinha, encorujadinha no tronquinho, mas também gosta de uma umidade. É uma planta bulbosa, como vocês podem ver. Isso aqui é a reserva de água dela. Ah, então eu não preciso molhar muito. Não, falou que a orquídea, se tem substrato retendo aqui a umidade, é, você não precisa molhar muito. Agora, se ela está somente no tronquinho ou no cachepô de madeira, sem substrato que não segura a umidade, sim, você vai ter que regar mais. Como vocês podem ver, tem gotinha de água aqui, já foram regadas hoje, né? Mas é um cultivo bem simples de Valkyriana, não tem nada de mistério. É uma planta bem linda, bem lindrosa, são plantas que são cheirosas. Olha o tamanho desse cachepô, para vocês terem uma ideia. Está vendo? É um cachepô grande. A folha está bem bonita, bem vistosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, o cultivo, quem tem medo de cultivar Valkyriana, vale a pena, porque é uma planta muito simples de ser cultivada. Então, o cultivo, quem tem medo de cultivar Valkyriana, vale a pena,